E vem chegando aí um centro da Transnorte, vamos ver que é a linha de Montalvânia para Belo Horizonte, esse carro que passa pela balsa do Rio São Francisco, 78 mil, 10 mil, 2 mil e 3 mil, 2 mil e 3 mil, 2 mil, Aí vem um PV da Transnorte Cinerário apagado C30CBH 85600 Vai saindo aí o carro de Montalvânia Sentido Belo Horizonte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vai saindo aí o LDG7 Da União O New G7 Destino a Uberlândia Primeira vez no canal aqui O New G7 da União Topzeira viu Com esses retrovisores aí Pintados aí Temos aí um carro da Catedral Um G8 Caba da Peste O Cadê vem pra vocês A linha Super silencioso Ele tá prazer E aí Vamos lá. Vamos lá. Oitenta e quatro é cento. Eu achei que ia perder. Ah, eu sou francisco para Belo Horizonte. Oitenta e quatro mil. Vai saindo o G8 da Catedral. Vamos destino a São Paulo, né? Recife, São Paulo. A pilaça tá tapando, mas... E essa cor, o simpornão aí. É, baldearam os carros aqui. Oitenta e quatro. O dia de São Francisco chegou aqui e baldeou com oitenta e cinco seiscentos. Vai saindo aí o oitenta e quatro, oitenta e cinco seiscentos de São Francisco para Belo Horizonte. Fez o baldeamento aí. É um SPB que tá bem... Tá bem... Assim, a pintura tá bacana. Tchau. 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 Espinosa, Belo Horizonte. Agora é Januária, Belo Horizonte Acabando de chegar aí Aí eu encontrei dos dois aí, Januária BH 18.385 E Espinosa, Belo Horizonte 21.360 Aí agora vem o D.D. da Danas Norte São João do Paraíso, Belo Horizonte Vai dar seu embarque aqui na Rodoviária de Montes Claros E aí 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 Aí agora tem os novos Buscados da União Rapaz E aí E aí E aí Então vai saindo aí o Translonche 85900 Para BH Acabou de chegar aqui a União Não se registrou O novo Buscados da União É Euro 6, né? Mercedes-Benz Chegando de Uberlândia Parou aqui nessa plataforma Não entendi porquê, mas Tá aí O registro 20.083 Detalhezinho, né? Euro 6, Mercedes-Benz Aquela parte ali, ó Aquela parte ali É Tipo uma tela, né? E vem chegando aí um carro da Gontijo De Guanambi Para Belo Horizonte Não saber dessa existência dessa linha 16 17 205 Vai sair no carro de Januário aí, ó Januário é BH Oh, I see Deu uma moral aí Muito bom Valeu Ó, joguinho de seta Esse escadoneão é top Vai sair o carro de São Paulo do Paraíso Para BH Beleza Transnorte Leito Executivo São Francisco Tema São Francisco Já estamos quase nos aproximando Das zero horas Ó, piscou o farol aí, ó Se você gostar desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like aí E curta E curta